Existe os olhos macotos E te sabe com o seu cor São de castanho vistoso E tu, maldoso, dás-lhe calor São de castanho vistoso E tu, maldoso, dás-lhe calor E lá se tens com a mim Com o carinho dos olhos teus Com o chão de louco Que põe ciúme nos olhos meus A expressão do teu olhar Anda a matar o meu coração Esses teus olhos marocos Lindos garotos Vivem traição Esses teus olhos marocos Lindos garotos Vivem traição Meus olhos são dos brais Como dois de cedais que me dançam Me olham com pintura Como loucura me então dançam Tu, maldoso, dás-lhe calor E galhardia Que teus olhos feiticeiros Entram atreiros na minha vida Que teus olhos feiticeiros Entram atreiros na minha vida Du, maldoso, dás-lhe calor Que teus olhos feiticeiros